Música Deputados debatem no plenário da Aleã sobre destinação correta de resíduos sólidos. Um laudo técnico realizado em 2018 apontou que o atual aterro sanitário de Manaus, localizado no quilômetro 19 da rodovia M010, tem vida útil no máximo até janeiro de 2024. Foi com base neste documento que o Tribunal de Justiça determinou o fim das atividades até dezembro deste ano e que a Prefeitura apresente um plano sobre o novo aterro sanitário, mas até o momento não foi confirmado o novo local. O assunto foi debatido no plenário da Aleã e o deputado Sinésio Campos relembrou os prejuízos ambientais causados pelo atual aterro. Esse lixão de Manaus, que é o ponto mais alto de Manaus, eu quero discutir isso aqui. Parece que a pessoa deu, a turma, teve uma amnésia. Amnésia agora só fala de um aterro, que eu não sou a favor de nenhum tipo de lixão em qualquer canto. Agora foi esse, deputado Rosinha, esse lixão que foi construído, que acabou com a ponte da Bolívia, com o Tarumã. Quem não conhece o Tarumã, aquela cachoeira eu tomei banho por várias vezes. Não foi um ou outro que está sendo construído, não. Já o deputado Rosinha falou sobre o novo aterro que foi construído no quilômetro 13 da BR-174, próximo ao Igarapé do Leão, nascente do rio Tarumã Sul. Para o parlamentar, se o local entrar em atividade, vai causar mais impacto ambiental. O Tarumã é a última bacia virgem que nós temos ao redor de Manaus. O prejuízo ao futuro desse estado será incalculável. Querem ganhar dinheiro com o lixo? Ok. Querem se manter aí há 300 anos na licitação do lixo? Ok. Mas não às custas do futuro ambiental dessa terra. O deputado Daniel Almeida se manifestou dizendo que é preciso procurar alternativas para o descarte correto de resíduos sólidos. Eu tenho marcado para amanhã uma visita, junto com o vice-governador e alguns secretários, até Portugal. Nós iremos em Portugal. Você sabe que Portugal, nós sabemos que Portugal é um exemplo na questão do descarte de resíduos. E acontece ali agora, vai acontecer agora nos próximos sete dias, o encontro de pessoas de vários estados do Brasil e de outros países, onde iremos tratar desses assuntos dos resíduos sólidos. Eu acredito que nós poderemos encontrar a solução em lugares que já tiveram êxito.